E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo, mas presta atenção, atenção, não pule essa parte. Um aviso super urgente para todos aqueles que fizeram esse airdrop aí que eu vou mostrar para vocês. Olha só, deixa eu entrar lá no canal, se você fez esse airdrop aqui ó, da Nakedown, ok? Vou abrir ele rapidinho aqui para você ver, esse aqui ó, que eu postei o vídeo, acho que foi semana passada, dia 8 agora eu postei, se você fez esse airdrop, corre lá no Telegram deles rapidamente agora, sem perder nenhum minuto, porque eles têm um aviso urgente, atenção, os tokens vão ser distribuídos amanhã, certo? E veja bem o que ele coloca aqui no Instagram deles, ó, o token será distribuído, eles mostram aqui como está o preço, 398 dólares cada token, e eles dizem o token será distribuído amanhã dia 15, mas se não completar esse formulário, que o link está aí, eu vou deixar esse link do formulário na descrição, porque vocês têm que fazer isso urgentemente, se não preencher isso, vocês não vão receber. Eles disseram, rápido, complete o formulário, token será distribuído 15 de janeiro, amanhã. Se você não completar o formulário, você não vai receber o pagamento. Então, aonde é o pagamento? Na Binance Smart Chain Trust Wallet. Então, você tem que baixar a carteira Trust Wallet e vai copiar o endereço da Binance Smart Chain. Na Trust Wallet, você vai clicar para buscar o token e vai colocar Binance Smart Chain. E aí vai sair o endereço da BNB Smart Chain, você copia e cola no formulário junto com o seu usuário do Telegram, ok? O formulário é esse aqui, vou mostrar para vocês. Eu já preenchi agora. Vou ver se eles dão... Eles dizem que eu já preenchi e eles não deixam eu preencher novamente, mas ele só pede isso. O seu endereço da carteira Binance Smart Chain, BNB Smart Chain e o seu nome de usuário do Telegram. Então, não perca tempo, porque é a chance de você ganhar essas moedas aí fantásticas e, pelo jeito, ainda vale bastante. Eles estão dizendo, inclusive aqui, que teve 100 mil de trade volume hoje. Olha só. Então, amanhã a gente pega essas moedas, troca de uma vez e eu vou fazer o vídeo mostrando como a gente vai fazer tudo isso, beleza? Então, vamos lá para o vídeo agora do airdrop que a gente vai mostrar para vocês, que é um giveaway dessa plataforma aqui, Funeon. É um, não sei como é, um app que você baixa e você minera na nuvem, ok? Ele dá direito, você ganha. Entrando com o nosso código, você vai ganhar 200 moedas grátis. Essa moeda está cotada já no CoinMarketCap. Ela já está cotada no CoinMarketCap, ela já está na Probit Exchange e você vai utilizar o app, minerar na nuvem, porque ele minera na nuvem, ele não ocupa absolutamente nada do seu celular, é mineração na nuvem. E eu vou mostrar como funciona isso aí. Você vai entrar lá na App Store e vai baixar aí o Cloud Earning, ok? Baixando lá, você vai aqui na plataforma, você tem que entrar com o meu código de referido aí para você ganhar as moedas. Se você não colocar o código de referido, você não vai ganhar as moedas, ok? Veja bem, se você não colocar, você não ganha as 200, você vai ganhar só 20. Então, coloque aí para ganhar o código de referido e você vai ganhar 220 moedas, beleza? Então, como é que você vai fazer? Você vai simplesmente colocar como se fosse minerar. Você vai minerar na nuvem, eles têm planos para você pagar. Eu não aconselho a fazer investimentos nenhum, gente. Eu nunca aconselho você a colocar dinheiro em uma plataforma, mesmo sendo uma moeda que já está listada. Mas eu não acho válido você colocar, fazer nenhum investimento. Eu acredito que você deve, como é algo que você vai colocar no celular, instalar e botar para minerar e esquecer que ele existe, daqui a 10 dias você volta lá e vê quantas moedas você tem. Hoje, o mínimo de retiro está em 20 mil moedas, ok? Aí tá, você só coloca o Withdraw, você tem que baixar a Clevel Wallet porque ele não retira direto para Probit. Ele retira para a Clevel Wallet e depois é que você consegue retirar lá para a Exchange Probit e trocar pela moeda que você quer, ok? Você coloca o endereço da Clevel Wallet de depósito aqui, coloca a quantidade e faz o seu retiro e vai para a Clevel Wallet. Da Clevel Wallet você envia para a Exchange Probit e lá você faz a conversão das suas Foneum PHT no par lá, provavelmente o SDT, Ethereum ou BTC. Vamos ver o par que tem lá. Ó, é PHT ou SDT, então você converte imediatamente em PHT. O volume de hoje foi R$2.436,00. Foi negociado aqui na Probit Exchange da Foneum. E você vai perceber que conforme você minera, vai aumentando. Ele minera seis dias seguidos. Aí quando você terminar seis dias, você faz a sua retirada e vê quanto você vai ganhando, ok? Quando chegar a R$20.000, você retira de uma vez. Eu não aconselho a fazer nenhum depósito. Você pode pegar o seu código de referido aí e compartilhar com quem você quiser, ok? E começar a ganhar as suas PHT, beleza? Vou mostrar para vocês aí a Probit, para quem não conhece a Exchange, ok? Essa é a Probit, onde você vai poder fazer a sua conta e trocar as suas moedas PHT por o SDT. É um appzinho que funciona tranquilo lá no celular, não ocupa muito espaço e vai lhe render algo no final aí de dez dias, vinte dias. Você olha, bateu as suas 20 mil moedas, tire de uma vez e espere o próximo pagamento, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um videozinho rápido, por favor, não esqueça. Esse vídeo, na verdade, eu gravei correndo gentilmente agora para que você tenha acesso ao formulário da Nakedown e possa receber as suas moedas aí do seu airdrop, beleza? Então, eu não vou sossegar até você encher o bolso de Satoshi e fazer bons investimentos em ações, fundos imobiliários, para que daqui a cinco anos você possa viver de renda e a sua vida ser muito diferente, beleza? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.